E olha, a participação de hoje é justamente de um telespectador do Espírito Santo. Obrigado pela audiência por aí. Ele que é produtor de Café Conilon, o Silvio, e fez uma pergunta sobre comercialização. Vamos saber então qual que é a pergunta do Silvio? Nós temos aqui a pergunta dele. Ele gostaria de saber se este é o melhor momento de vender café Conilon ou ainda terá aumento de preços. O nome dele é Silvio, município de Alegre, Espírito Santo, que é o maior produtor e está nessa situação aí, dessas reuniões, da questão de importa café ou não. Em princípio, não por conta do que foi até agora ajustado em relação aos estoques brasileiros. Mas vamos à resposta. Essa resposta foi elaborada pela equipe do Agricultura BR, levando em consideração alguns dados. Esses dados são da Conab, em relação ao levantamento de safra e a expectativa de produção, principalmente para essa temporada. Então vamos às informações. Aqui o Agricultura BR responde, traz o seguinte. O produtor deve aproveitar o momento no qual os custos de produção estão cobertos e a boa rentabilidade. Basicamente é o travamento de valores. A partir do momento em que alcançou o valor que dá a rentabilidade, cobre os custos, é um bom momento para a negociação. E esse momento nós ainda vivemos aqui no Brasil. Mais adiante, e aí quando nós respondemos mais adiante, quer dizer que daqui a alguns meses é esperada uma recuperação para as áreas de produção de Conilon no próprio estado do Espírito Santo. A produção deve ser melhor. Com isso, há uma maior disposição de produtos. Se a disposição de produtos fica maior no mercado nacional, a tendência é de uma queda de preços daqui a alguns meses. Não deve ser uma queda muito forte, porque o café Conilon continua sob pressão, a produção continua ainda em fase de recuperação, mas teremos uma disposição maior do que aquela que existe hoje. Então tendência, sim, é de um preço menor daqui a alguns meses para o café Conilon. Então um bom momento é você aproveitar as oportunidades que cubram os custos e tragam rentabilidade ao produtor rural. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.